Eu fui expulso da marinha, eu larguei a faculdade para ser vendedor, muitas pessoas tinham pena de mim e eu me tornei um empresário muito bem sucedido porque eu segui contra a maré, eu nadei contra o fluxo. E quem tem a coragem de nadar contra a maré vai ter que ter a coragem de enfrentar as críticas, vai ter que ter a coragem de enfrentar as gozações, mas depois vai desfrutar do tapinha nas costas de todas as pessoas puxando o seu saco. Gênio, eu queria dizer que você é gênio e que sempre acreditou em você. Então, entenda, você pode ser artista, você pode ser atleta, você pode ser empresário, você pode trabalhar na internet, você pode ser youtuber, você pode quebrar tudo nadando contra a correnteza, indo contra o sistema, aqui só tem pessoas inconformadas e se você é um desses, bem-vindo a bordo.